Pois que estávamos aqui a ver as imagens e quando a Érica decide recusar um emoji, Bernardo Girão diz logo, isto não é de uma top, portanto, uma top girl não pode rejeitar um emoji. Não é, não poder, mas na minha opinião, a Érica não é, nem nunca será, uma top girl. Porquê? Porque, por isto tudo, por estes atitudes que ela tem. Por achar que quando é top girl, quando tem esse estatuto, que é mais que alguém, que pode mais que alguém, no entanto, nós temos de ter a humildade, quando estamos naquele jogo, de perceber que temos de nos abrir, no bom sentido, como é óbvio, para todas as pessoas, para as recebermos, para entrarmos em emojis, para tudo. E ela, mais uma vez, demonstra que esse tal veteranismo que ela tem em reality shows não vale de nada. Tu dizes que ela não se pode, ela acha-se mais do que quem? Estás a falar em relação a... Estás a falar da humildade, ela... Estou a falar quando tem o estatuto de top girl. Ela teve poucas vezes, é verdade, mas quando o teve havia sempre alguma coisa com que implicar, ou... E nós, nesse caso, temos de ser sempre os primeiros a dar o exemplo, e sermos... E encararmos todos da mesma forma. Acorda-se mais do que qualquer outro concorrente que lá está, ou de qualquer... Claro que ela, de certa forma, tem aquele estatuto que ela pensa que tem, por estar há muito tempo em reality shows, que é mais que os outros. Porquê que ela quis vir para esta edição? Não faço ideia, só ela é que saberá os motivos em que quis vir, mas faz constante... Tem aquela constante necessidade de falar no meu nome e de demonstrar o trauma que teve. Será que ela esqueceu o Bernardo Girão? Sinceramente, Belinha, olha, pouco me interessa isso. Não quero mesmo saber se ela me esqueceu ou não. É uma pessoa que não me adianta, nem me arrefece, nem nada, olha. Não me... Percebes? O que eu tinha para lhe dizer foi lá, disse. Claro que não é uma coisa que, olha, fica... Isto ficou resolvido, não ficou. Mas tinha algumas coisas para lhe dizer que me estavam entaladas, se calhar não lhe disse tudo o que tinha para dizer e disse. E já estás aliviado. Olha, e sabes que mais? Já passa da meia-noite. Muitos parabéns por que o Bernardo Girão. Hoje faz aninhos. Obrigado. Portanto, espero que tenhas um dia feliz, que está agora a começar. Eu fui a primeira a dar os parabéns. Um grande beijinho, que tenhas um dia muito feliz e uma noite bem caliente e com a tua mais que tudo que já está ali à tua espera. Um grande beijinho. Obrigado, Belinha. Estou-me para tentar aqui de novo contigo. Obrigada.